Olá meu irmão e minha irmã, que bom! Poder nos encontrar para descobrir juntos a beleza que se esconde no mistério do domingo. Neste nosso décimo encontro, nós vamos tratar aquilo que você pode encontrar no segundo capítulo da minha carta pastoral. Aliás, eu pergunto, você já adquiriu a carta pastoral? Porque não é suficiente você acompanhar o programa, seria melhor depois retomar, ler o que está na carta, sublinhar, pensar, e sobretudo ver o que tem a ver com a nossa vida, com a tua vida, com a vida da nossa igreja, das nossas comunidades. A partir deste programa, nós vamos falar do domingo primeiro, falamos do sábado, não? Agora, do domingo, domingo, o dia do Senhor. Estamos passando do sabá judaico para o domingo cristão. O catecismo da igreja católica afirma que o domingo é a realização do sábado. O domingo cristão tem suas raízes no sábado judaico, mesmo se, em seguida, se distanciou e se diferenciou dele pelos seus conteúdos e pelo seu espírito. No entanto, para entender o significado e o valor do domingo, é necessário conhecer o significado, o valor e o espírito do sábado e sua centralidade no judaísmo. É aquilo que fizemos nos encontros passados. Resumidamente, a evolução do sábado para o domingo ocorreu assim. No primeiro século, os judeus que se tornaram cristãos, judeus, celebravam o sábado de acordo com a lei judaica. E no primeiro dia da semana, após o sábado, fazia memória da ressurreição do Senhor, no culto cristão, que ocorria, portanto, num dia da semana. Porque o primeiro dia da semana era um dia da semana. Não era feriado, não era festa. Posteriormente, a observância do sábado diminuiu até desaparecer, devido ao fato que os convertidos à fé em Jesus proviam, em sua maioria, do paganismo. E, portanto, não estavam ligados às práticas religiosas judaicas. Finalmente, quando o cristianismo se afirmou como religião oficial, o dia do Senhor, o domingo, tornou-se um feriado também com valor civil. Para os primeiros cristãos, havia praticamente um regime duplo. Para os primeiros cristãos, o repouso nos sábados e o culto no domingo. Quando o cristianismo se tornou a religião do império, o domingo, sendo o dia cristão típico do culto, absorveu também o dia de descanso. E se tornou, ao mesmo tempo, um dia de celebração e de repouso. Houve uma passagem, eu diria, quase que natural, mas significativa. De fato, a ressurreição, que é vitória sobre a morte e, sobretudo, aquilo que inquieta e perturba o homem, num certo sentido, é um verdadeiro repouso. A novidade do domingo, onde está? Está, não tanto no repouso de Deus, como era antigamente para os judeus, mas está no evento central da fé cristã. A pessoa de Cristo é o fato de sua ressurreição. Os cristãos assumiram o ritmo semanal judaico, mas em virtude da ressurreição das aparições de Jesus e do Pentecostes. Vamos ler agora João 20, versículos 19 até 29. Diz que ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, dizendo, a paz esteja convosco. Oito dias depois, versículo 26, sempre no primeiro dia da semana, os discípulos se encontravam reunidos em casa. Aí Tomé, desta vez, está com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Sempre no primeiro dia da semana. Nos atos dos apóstolos, no capítulo 2, o Pentecostes acontece exatamente no primeiro dia da semana. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os três eventos fundantes da fé cristã, que aconteceram no primeiro dia da semana, atribuíram a este dia uma importância central, tornando o dia do Senhor, o domingo. Jesus, na tarde do primeiro dia da semana, sentado à mesa com os dois discípulos de Emmaus, é reconhecido por eles no gesto de partir o pão. Conhecemos bem a passagem de Lucas 24, de 13 a 35. Não precisa aqui ler. E logo depois, em seguida, no mesmo dia, ele aparece à comunidade dos discípulos e faz a refeição com eles. Lá no versículo 36 até 43. Nas aparições, entre a Páscoa e a Ascensão, Jesus come com os discípulos. Ele, o Senhor Ressuscitado, aparece aos apóstolos nas margens do lago de Tiberíades e os convida a comer. Vinde e comei. Que bonito! Sempre tudo com referência ao primeiro dia da semana e a este momento eucarístico. Estas claras alusões à Eucaristia mostram um relacionamento profundo entre o evento pascal do Senhor e a Eucaristia. Um vínculo que se tornará sempre mais essencial e constituirá o fundamento da vida da comunidade cristã. Não há dia do Senhor sem o gesto da fração do pão. Para nossa reflexão, o que significa dizer que o domingo é a realização do sábado? Em minha família, qual a diferença de um domingo com a participação na Eucaristia e um domingo sem Eucaristia? Refleta, pense e discuta também com seus amigos e familiares. Partilhe estas reflexões com os outros, partilhe os contatos para que mais pessoas possam aproveitar destas oportunidades de descobrir a beleza do domingo. vamos nos encontrar amanhã com o meu abraço e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todo domingo Entramos a casa do Senhor Para nos alimentar E saímos bem para te realizar Amém. Amém.